Para colocar as pilhas, abra a tampa utilizando a chave de acesso. Abra a tampa das pilhas e insira 4 pilhas novas alcalinas tamanho D e fecha a tampa. Para colocar um novo rolo de toalha no dispensador, insira-o de forma a que a tampa do núcleo encaixe no suporte do rolo e o papel avança sobre a parte superior do rolo. Posicione a extremidade da toalha sob a barra de transferência deixando uma aba de 3 cm. Depois, prime o botão de alimentação de papel para deslizar a toalha através dos rolos. Puxe a toalha através da calha e feche a tampa.